A Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE, completa 16 anos. A instituição vive um momento positivo e de modernização. Investimentos importantes estão sendo executados. O auditório da sede foi revitalizado, novos veículos adquiridos, vídeo monitoramento implantado. Todos esses avanços foram apresentados pelo presidente da Fundação, Robson Zin, na manhã desta segunda-feira. Nesses últimos três anos, a Fundação nunca recebeu tanto aporte de recursos para projetos como a gente tem recebido no momento. Materializamos o dia de hoje com o recebimento de R$ 735 mil para investimentos de ampliação do sistema e reforma, a entrega de duas vãs, renovação da frota do sistema. Nós recebemos 12 veículos em 2017, duas vãs agora com a presença do governador e no mês que vem mais 14 novos veículos, em que nós saímos de 180 vagas para 1.100 vagas que vai passar a atender a todo o Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, é um pool de investimentos que vão possibilitar a redução do reingresso do adolescente em conflito com a lei. A secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, ressaltou a importância das parcerias para a realização destes investimentos. O poder público sozinho não consegue realizar todas as demandas. E é graças a esse apoio da Defensoria que a gente vai poder também melhorar as chances desses jovens. Mas não é só isso. Os taxis que foram feitos, a escola de Santa Maria, o muro de Pelotas, todas essas questões difíceis para nós, um Estado sem recurso, o nosso acordo com o BID, que todo esse avanço que vai ter vem em função do BID e que a gente tem uma preocupação muito grande, o secretário Facioli sabe desde o início, o quanto foi difícil a gente fazer isso andar e isso realmente acontecer. E hoje a gente já está na rua licitação dos cinco centros da juventude. Foi apresentada também a revista Planejamento Estratégico e Acordo de Resultados 2015-2020 como forma de prestar contas das ações desenvolvidas pela FASE. O governador José Ivo Sartori parabenizou a instituição pela iniciativa e pelos seus 16 anos. Tem que celebrar as conquistas da área social como um todo, a modernização do papel do poder público, da modernização das ações também, para criar um pouco de futuro para as pessoas, mas também, acredito eu, de todas as mudanças positivas que aconteceram. Obrigado. 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 Obrigado.